E aí família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Essa daqui vai pro povo de Ramamatsu. Vocês lembram que tempos atrás eu havia gravado um vídeo falando sobre o problema dos produtos químicos na água do Japão? Eu havia alertado também, não deixe de comprar um filtro que não sei o que. O Fábio até mandou mensagem, mas eu só bebo água de torneira. Olha só o que que saiu pra quem mora pro lado de Ramamatsu. Eu já havia gravado um vídeo falando que a água do Japão tava com problema com o Pifaz. Agora o próprio ministro da defesa do Japão, Hamada, veio falar sobre isso. Então fica atento aí, principalmente você que mora pro lado de Ramamatsu ali. Em resposta ao fato que o Pifaz, uma substância química apontada como prejudicial, por quê? Ela está acima do limite das águas aqui de rios e cursos d'água aqui do Japão. Em algumas regiões o valor tá muito maior do que o recomendado pra saúde. Foi detectado em rios e cursos d'água ao redor da base de Ramamatsu, da Força de Autodefesa Aérea da província de Shizuoka, em uma alta concentração que excede a meta provisória do valor nacional. Por que disso? Porque nem o Japão sabe mensurar isso ainda. Então ele tá pegando alguns valores internacionais que eles recomendam, como se fossem seguros, esses valores internacionais, e eles colocaram, estipularam uma meta ali falando que até esse tanto aqui é seguro. Mas como é um valor provisório, que nem ele sabe qual que é o valor que chega a ser o ponto prejudicial à saúde, ficou alerta, tá? O ministro da defesa, Ramada, a pedido da cidade de Ramamatsu, você vê que até a própria cidade de Ramamatsu está ciente, ele indicou sua intenção de conduzir uma investigação dentro da base. A cidade de Ramamatsu não é a Força de Autodefesa agora, é a cidade de Ramamatsu, realizou um levantamento em 26 rios e cursos d'água, na cidade de abril a junho deste ano. A cidade solicitou a colaboração da base na investigação da causa, já que a substância química PFAS, eu falo PFAS porque é uma sigla, tá? É PFAS, que foi apontada, detectada com valor superior ao alvo, ou, como é isso? Superior ao mínimo estabelecido pelo governo. Então já dá pra você ter uma ideia que tá perigoso, tá perigoso, principalmente agora nessa época, né, do feriadão que tá um calor miserável, muita gente vai nadar nos rios e lagos também, e fora bebendo água de torneira. Então você já sabe como é que a coisa vai ficar. A respeito disso, o ministro da defesa, Ramada, disse em uma coletiva de imprensa, você viu que ele foi a público falar, após a reunião do gabinete, estamos cientes de que a cidade de Ramamatsu solicitou uma investigação no interior da base e o ministério da defesa planeja conduzir uma investigação dentro da base. Dito isso, ele indicou que gostaria de codernar com a cidade de Ramamatsu sobre o método de pesquisa específico e implementá-la prontamente. Aí é aquela velha história. A partir da hora que a gente tem a mão do governo ali, você já sabe que não vai dar o que presta. É aquela velha história. Vamos mexer nos valores, vamos mexer no sistema de pesquisa. Pra poder dar aquela camuflada básica. O governo japonês é mestre. A matéria parou por aqui, se você não quiser assistir mais daqui pra frente, já pode encerrar o vídeo. Porque aqui eu vou fazer algumas considerações. O governo japonês é mestre pra camuflar números. Você vê que eles estão tentando fazer uma manipulação de dados. Vocês não fazem ideia. É igual, por exemplo, ele joga ali o número de... Como é que se fala assim? Ah, o número de desempregados no Japão é 2,5%. Beleza. E na real. Por que aqui não engloba o povo ali que tá no seguro-desemprego, não engloba outros valores? Eles colocaram o arubaito ali pra dar uma influenciada, tá? Só que arubaito não trabalha as 8 horas, não trabalha o mês inteiro, só alguns dias. Mas pra eles, pra eles, tá empregado. Então, existem algumas coisas, você vê que eles vão camuflando ali, que, como é que se fala? Pra passar que a coisa tá boa e não tá. Eu já vim alertando sobre essa ideia do que faz nas águas dos seus. Tanto que eu fui... Como é que se fala assim? Apontaram o dedinho. Você tá fazendo terrorismo. Você tá causando medo nas pessoas. Não é medo. É realidade. Eu trago a realidade. Por que você acha que o canal não cresce? Porque eu falo a real aqui. Uma coisa que eu não fico passando pano. A própria mídia japonesa tá passando esse tipo de coisa? Pra que que eu vou esconder? Tá aí. Só que é aquela velha história. Acredite quem quiser. Da mesma forma, todo mundo tem o direito de questionar. Você vê que eu não bato boca mais nos comentários. No começo do canal, eu até tentava mostrar vários pontos. Mas a pessoa, não, não, parei com isso. Eu acho que cada um tem seu... Como é que se fala assim? Seu livre a vida pra pensar o que quiser. Eu tô trazendo aqui uma coisa que é prejudicial. Como eu trouxe no outro vídeo também. Falando sobre o PFAS. Mas as pessoas não acreditam. Então, é aquela velha história. Quer continuar bebendo com um produto químico? Não, beba. Nade. Mas na hora que pegar um câncer, não reclama. Fala assim, ah, Deus, é ruim. Ai, Deus, o que que eu fiz? Por que que eu peguei esse câncer? Pô, tá aí. Como é que se fala assim? As porcarias no mundo acontecem. Só que aparecem algumas pessoas pra mostrar o que tá acontecendo. Não sou o dono da verdade. Estou apenas mostrando as porcarias que estão acontecendo. Da mesma história que já falaram. Ai, japonês, você traz muita desgraça. Você traz muita coisa negativa. Não é questão de desgraça e negatividade. Eu tô trazendo a realidade. Pra as pessoas poderem ter noção do que tá acontecendo. Pra elas poderem tomar sua contramedida. Por exemplo, tá vendo que a água tá uma porcaria? Pô, o que você vai fazer? Você não tem muita opção. Ou você vai ter que comprar um filtro. Ou alguma outra coisa. Ou se sujeitar a isso. Só que na hora que pegar uma doença e começar a pegar as inhacas. Como é que você diz? Não pode reclamar. É a mesma coisa. Eu venho trazendo notícias sobre notícias sobre, como é que se fala assim? Parte de dinheiro no Japão. Ultimamente só tem falado de parte de dinheiro no Japão. Por quê? Pra tentar alertar as pessoas que a coisa não tá legal. Tanto as pessoas aqui do Japão, como as pessoas que moram no Brasil que vêm pra cá. Que a coisa não tá legal. A coisa tá degringolando, tá piorando. Então, venha o que tá morando aqui, ou que já está morando aqui, ou que venha pra cá. Já venha com o plano A, B e C. Por quê? A coisa não tá com sinal de melhoras. Na parte financeira. E nisso o que que é? Só tá perdendo o salarial. Só tá perdendo o valor. Aquelas pessoas que vêm com aquele sonho de construção ou ter uma vida melhor, acabam se frustrando, aí acabam ficando doentes, depressivos, etc. Famílias se destroem. Porque tem muitas famílias que o dinheiro é a base. A partir da hora que o dinheiro acabou, a família se desfaz. Acontece muito. Então, você vê que existe muito jogo de interesse nesse meio termo. Eu não gosto de ficar vendo, como é que se fala assim, famílias se desfazendo, coisas fazem, então eu trago as notícias pras pessoas irem se protegendo ao longo dos tempos, porque consigo fazer uma medida aqui, consigo fazer uma coisa aqui, consigo fazer um investimento ali. Então, eu consigo, como é que se fala assim, encotornando, desde que eu saiba a real da situação. Então, não fique idealizando. E o ideal, como é que se fala assim, quando você tem o ideal destruído, você fica triste, você entra em depressão, você quer se matar, você quer fazer um monte de coisa. E é o que eu não quero aqui. Por isso que eu já venho trazendo uma série de informações para as pessoas já ir se conscientizando da coisa. Então, fica a diquinha aí. Então, só toma cuidado para você que mora na região de Ramamatsu, e cidades arredores de Ramamatsu, porque é aquela velha história. A água do rio não vai ficar parada ali em Ramamatsu, só ela vai descer. Ela vai passar por outras cidades também, e vai contaminando a água de outras cidades. Olha, para para pensar. Mas, então, é aquela velha história. Está certo, então? Toma cuidado aí, você que mora em Ramamatsu e regiões. Porque isso aí não está legal. Então, se você puder ter filtro, tenha filtro dentro de casa. Já existem filtros, até para chuveiro. Só para você ter uma ideia. Já você coloca no bocal ali onde faz a saída de água, para o chuveiro. Já existem filtros até para chuveiro. Então, só tomem cuidado aí, com o nosso da água, porque com esse calor, base de hidratação é muito importante. Você já imaginou, por exemplo, eu vou para o rio, tomo banho de rio ali, aquela água cheia de pifazes na sua pele. É aquele troço acumulado. Você fica ali, você seca aquele ali, é aquele troço na sua pele por horas. Que mal que aquilo vai acontecer, ninguém sabe. Você vai ver que nenhum governo japonês sabe, porque ele colocou valores provisórios ali. E aí? Imagina você ingerindo aquilo, aquilo na sua corrente sanguínea rodando dentro do seu corpo. Pá, 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 pá. E aí? Então, psicofóbico, toma cuidado você de região, de ramamatsu ali e regiões, porque o rio, ele segue. E sai contaminado. Então, só fica a diquinha aí, cuidado. Tá certo aí? Mais noite.